Olá, pessoal! Eu sou a professora Tayhara Santos de Ciências. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos compridos, estou agora usando o zaraico branco e aqui atrás de mim tem o plano de fundo da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Agora vamos começar a nossa aula. Como eu já falei para vocês mais cedo, meu nome é professora Tayhara Santos e a gente está aqui para a nossa terceira aula de Ciências do sétimo ano. E hoje nós vamos falar sobre a atmosfera e a composição do ar. Agora você sabe o que é essa atmosfera? Vamos pensar um pouquinho aí. Pode escrever no caderno se quiser também. Pensa um pouco e escreve. Na verdade, gente, o nosso planeta é composto por várias camadas. Uma dessas camadas é justamente a atmosfera. Essas camadas podem ser divididas em camadas externas e camadas internas da Terra. A atmosfera e a hidrosfera são camadas externas da Terra, porque ficam fora dela. Já a litosfera é uma camada interna, porque é uma camada rochosa que está dentro da Terra. E essas três juntas acabam formando o que a gente chama de biosfera, que é o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos. Então, de forma geral, a gente pode falar que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. É essa que está aqui, que a gente está sentindo nesse momento, que está em cima da gente, onde a gente está aqui caminhando. Agora, a gente vai descobrir do que essa atmosfera é formada. Então, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês. E aqui a gente observa que 78% da atmosfera é composta por um gás que a gente chama de nitrogênio. 21% de oxigênio e 1% que sobra é de dióxido de carbono e outros gases, outros gases que a gente chama de gases raros ou gases nobres e também de vapor d'água. Então, a maior composição da nossa atmosfera é de nitrogênio. Agora, vamos entender a importância desses gases aqui para a sobrevivência na Terra. Por exemplo, o oxigênio é um gás muito importante para nós seres humanos e para os outros animais também. Por isso que eu coloquei aqui para vocês esse exemplo da vaquinha aqui. A vaca é um animal e ela precisa muito desse oxigênio. Aqui a gente tem o nitrogênio que é muito importante, tanto para os animais quanto para as plantas. A gente vai ver que mesmo que a nossa atmosfera seja composta por 78% de nitrogênio, que é muito, nós não conseguimos obter esse gás diretamente do ar. A gente precisa que as plantas façam um processo lá. E nesse processo tem as bactérias que acabam agindo. E só quando a gente consome essas plantas é que a gente acaba consumindo esse nitrogênio que estava no ar. Então, o nitrogênio é bom tanto para nós, seres humanos, os outros animais, como também para as plantas. Aqui, o dióxido de carbono, o gás carbônico, ele é muito importante para as plantas e para as algas realizarem um processo muito especial que você já deve ter visto nos anos anteriores, que é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo em que os seres fotossintetizantes, que são as plantas e as algas, eles precisam de gás carbônico, luz solar e água. E eles juntam esses três ingredientes e acabam produzindo o seu próprio alimento. No caso, o alimento da planta é o açúcar. Então, ela produz o açúcar nesse processo, nessa reação aí de água, luz solar e gás carbônico, ela produz o açúcar para ela, que é a glicose, e libera o oxigênio, porque as plantas não precisam desse oxigênio. Então, elas liberam isso na atmosfera e nós, animais, utilizamos esse oxigênio, que é essencial para que a gente não tenha vírus. Agora, a gente vai ver como é que essa atmosfera está dividida, porque vocês vão ver daqui a pouquinho que existem camadas que dividem essa atmosfera. Vamos estudar cada uma delas. E, antes da gente falar mais sobre elas, eu quero que vocês assistam esse videozinho aí. Pode preparar a pipoca, se quiserem, tá? Vou colocar aqui para vocês. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson, e juntos vamos explorar o universo. Mas antes de explorar o universo, é preciso conhecer um pouco mais sobre o lugar onde moramos. O planeta Terra. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É um planeta rochoso, mas sua superfície é formada na sua maior parte de água. Se tivéssemos como somar o material da superfície da Terra e dividíssemos por quatro, veríamos que três partes seriam formadas de água e apenas um de terra. Dizemos, então, que a superfície da Terra é formada por três quartos de água. E, por isso, Terra vista do espaço é um lindo globo azul. Esta camada de água chamamos de hidrosfera e a parte de terra chamamos de crosta terrestre. Mas a superfície do nosso planeta vai muito além de terra e água. Ela também é formada por uma grande camada de gases, com aproximadamente mil quilômetros de extensão, chamada atmosfera. A atmosfera é dividida em cinco camadas. A troposfera é a camada mais próxima do solo. É basicamente o ar que respiramos. Logo acima, nos há estratosfera e nela não tem muito oxigênio. O gás existente na estratosfera se chama ozônio e este gás faz uma camada que protege a Terra dos raios ultravioleta, chamada camada de ozônio. Temos a mitosfera. Este nome se dá exatamente porque ela é a camada do meio da atmosfera. Desta forma, não recebe o calor absorvido pela troposfera. E nem o calor dos raios do sol. Por isso é muito fria, podendo chegar a menos cem graus Celsius. Depois, vem a atmosfera. E aqui as coisas esquentam. Seus gases absorvem muitos raios solares. E a temperatura pode chegar a mil graus Celsius. E por fim, a exosfera. Nesta camada, é onde ficam os satélites e os telescópios espaciais. Por hora é só, Pes. Nos vemos na próxima. E aí, pessoal, vocês gostaram do professor Bill Tyson? Ele explicou direitinho para a gente como é que é formada essa atmosfera. Quais são os componentes que estão lá, que a gente já tinha visto antes. E quais são as camadas que estão lá. Mas não se preocupem. Eu sei que talvez tenha sido muito rápida a explicação. Eu vou botar para vocês aqui uma ilustração dessas camadas para a gente entender direitinho. Então, em resumo, a atmosfera está dividida desse jeito aqui. Aqui a gente tem o planeta Terra. Logo acima do planeta Terra, a gente tem a primeira camada, que é a troposfera. A troposfera, como o professor Bill Tyson do vídeo falou, é justamente a camada desse ar que a gente respira. As chuvas, os raios, os trovões, tudo isso é formado aqui na troposfera. Inclusive, os aviões convencionais, eles só conseguem chegar até essa troposfera. Logo acima dela, está a estratosfera. A estratosfera é uma camada que, como a gente já viu, não tem muito oxigênio. E ela tem uma camada muito especial dentro dela, que é a camada de ozônio. E não sei se vocês já ouviram falar nessa camada de ozônio, mas ela é fundamental para que a gente esteja aqui agora. Por quê? Porque essa camada de ozônio funciona como se fosse um filtro. Ela consegue filtrar a passagem da radiação solar, que vai ser nociva para a gente. Porque a gente sabe que o Sol está lá emitindo radiação o tempo inteiro. E dentro dessas radiações que são emitidas, tem algumas que fazem mal para a gente. Então, quem faz esse filtro, que deixa passar apenas as radiações que não são nocivas, é justamente a camada de ozônio. Só que, infelizmente, por nossa causa, inclusive, essa camada de ozônio está se formando alguns buracos nela, justamente por causa da emissão de gases tóxicos, poluentes. Que estão fazendo esse efeito e permitindo com que passe mais radiação nociva para nós. Acima da estratosfera, a gente tem a mesosfera, que tem esse nome justamente porque ela está no meio. Em cima da mesosfera, a gente tem a termosfera, que é lá onde estão os satélites. Os satélites estão orbitando lá nessa termosfera. E, por fim, a camada mais externa da atmosfera é a exosfera, que está aqui em cima. Há uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Vocês devem observar que aqui na estratosfera tem um aviãozinho passando. Só que eu falei para vocês que os aviões convencionais só conseguem chegar até a troposfera. Então, por que tem esse aviãozinho aqui? Esse daqui é um avião especial. São os aviões que a gente chama de supersônicos. Eles conseguem passar da troposfera e chegar até a estratosfera. Então, agora a gente vai ver características de cada uma dessas camadas individualmente. Vamos, então, começar pela que é mais próxima da Terra, que é a troposfera. Então, é aqui na troposfera que acontecem os fenômenos naturais, como eu já falei. Os raios, os trovões, a chuva e os ventos. Então, chuva também é formada aqui na troposfera. Ela vai desde o nível do mar, que geralmente a gente regula a altitude, pelo nível do mar. Então, a partir do nível do mar, até mais ou menos 12 quilômetros de altura. Então, essa seria a extensão da troposfera. E tem uma coisa curiosa. Na troposfera, a gente tem variação de temperatura. Ela pode ter temperaturas muito baixas na região dos polos. E na região que fica sobre a linha do Equador, essas temperaturas são mais altas. A estratosfera é a camada que vem logo depois da troposfera. Ela pode chegar até 50 quilômetros do solo. E é lá que está a camada de ozônio, que eu já falei para vocês, que ela é muito especial. Justamente porque ela funciona como essa espécie de filtro. É um filtro natural que vai proteger o nosso planeta dos raios ultravioleta que são nocivos para a gente. E, como eu tinha falado para vocês também, os aviões supersônicos, os balões de medição climática podem atingir essa camada. E a temperatura lá na estratosfera pode chegar a 0 graus. Imagina como é frio lá. Agora, a gente vai ver a mesosfera. Então, a mesosfera, ela vai do fim da estratosfera até 80 quilômetros de altura, né? Relacionada ao nível do mar. Então, essa camada, ela é muito fria e é onde estão os meteoritos. Os meteoritos, eles passam por aqui pela mesosfera. E esses meteoritos que estão aqui, né? Esses meteoros, na verdade, que estão aqui, são, na verdade, as estrelas cadentes. Que a gente chama de estrela cadente. Mas não são estrelas. São os meteoros que conseguem atravessar essa camada da atmosfera. E a temperatura lá na mesosfera é de menos 100 graus. Que a gente já estava achando frio. A estratosfera, que era 0 graus. Imagina a mesosfera que pode chegar a menos 100 graus. Agora, a gente vai para a termosfera, que também é chamada de ionosfera. Essa camada, diferente das duas anteriores, ela é muito quente. Porque as partículas do Sol, da radiação solar, incidem diretamente nela. Ela tem início no final da mesosfera e pode se estender até 500 quilômetros. E a temperatura, ela vai aumentando gradativamente até chegar a 1500 graus. Por fim, a gente tem a exosfera. A exosfera, que é a última camada da atmosfera. Por ela ser justamente tão afastada das primeiras camadas, tem poucas moléculas de ar lá. E ela acaba atingindo altas temperaturas também, chegando até 100 graus. Então, a exosfera, ela começa no final da termosfera e pode chegar até 800 quilômetros acima do Sol. Agora, a gente vai testar o que nós aprendemos até aqui. É a hora que eu sei que vocês mais gostam. Vamos lá. Eu fiz para vocês esse joguinho aqui. E para vocês brincarem um pouquinho aí na casa de vocês, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou abrir só para dar um spoiler, para explicar a vocês como é que a gente faz para jogar. Vocês vão clicar. O nome do nosso joguinho é Tour pela Atmosfera. Vocês vão inserir o nome de vocês. Eu vou colocar aqui o meu. É só clicar em Começar. Clique em Começar de novo. Vamos lá. Esse joguinho aqui que eu fiz para vocês é um labirinto. Vocês vão ver que tem uma pergunta aqui embaixo e vocês têm que achar a resposta dela. Cada caixinha dessa aqui é uma resposta possível. E como é que a gente faz para jogar? Nós somos esse bonequinho vermelho. A nossa função é ir atrás da caixinha que está com a resposta certa e tentar fugir desses monstrinhos que estão aí. Então, vamos dizer que eu acho que a resposta certa é troposfera. Eu vou tentar entrar na caixinha da troposfera. É só mexer para lá e para cá com a certa. Pronto, entrei. Ele já me disse que a resposta está errada. Fechou a caixinha. Eu tenho que sair buscando a próxima resposta. Se não era essa, vamos tentar a outra agora. Vou tentar essa daqui. E agora, vamos ver? Acertei. Mas eu não vou ficar dando spoiler para vocês, não. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. E aí, pessoal? Vocês gostaram do joguinho? Espero que vocês se divirtam muito. Podem jogar quantas vezes vocês quiserem. Podem chamar a família para brincar também. Agora, a gente vai fazer uma pausa só para a gente tomar uma água. Inclusive, a Pró aqui está precisando tomar uma aguinha. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.